A necessidade mais premente do Clube Canção das Traipas, neste momento, no aspecto esportivo, é renovar o seu relvado, que já tem cerca de 30 anos. E, portanto, pudesse ter essa ajuda para uma renovação total do relvado natural do Campo de Montinho, seria essa uma grande prenda. Olhando para a Vila e para o Clube, o que se tem de dizer é que é uma comunidade persistente, coerente, de luta, de resiliência, costumo agora dizer, porque mantém-se viva desde o seu nascimento até aos 99 e, com certeza, se vai manter viva e pujante até aos 100 anos de vida. As direções são sempre órgãos executivos que têm um grande mérito, porque são amadores, são pessoas que gostam, são pessoas que dão muito do seu tempo, do seu dinheiro, da sua disponibilidade, da sua vida em prol de um clube. E, por isso, deverão ser sempre elogiados, nunca censurados pela sua atuação. Temos que olhar para o Taipas e para qualquer associação desportiva. Mais do que um clube de futebol, uma associação desportiva, são todos os seus adeptos, todos os seus associados, todas as suas equipas, desde os infantis, os benjamins, até aos veteranos. Portanto, o clube deve ser olhado pelo seu conjunto e pelo seu conjunto é que deve ser julgado. Não podemos julgar o clube pelo desempenho da equipa sénior e isso é uma visão completamente errada. Neste momento, as prendas tinham que ser muitas, o Taipas. Mas, principalmente, um relevado novo era o essencial. E depois temos mais certas coisas que podem vir por a creche. Mas, neste momento, um relevado novo era o essencial. O futuro é muito, 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 muito difícil. Como está, é muito difícil. Temos que nos unir, como estão todos dizendo, mas é difícil na situação que está, unir. Mas vamos tentar. Vamos tentar, como o Taipenses, vamos lutar para chegar aos 100 anos com força. Acho que, na minha opinião, daquilo que eu vi hoje e daquilo que eu estava habituado a ver, eu acho que um relevado novo, o que o Taipas está a precisar urgentemente. E mais algumas coisas que se pudessem ajudar a nível de diários e outras coisas, mas, claro que não se pode dar tudo. Mas, ao menos, um relevado, acho que, neste momento, era a primeira coisa que podia dar ao Taipas. É uma direção nova, é uma direção que não tem, neste momento, muita experiência, mas acho que estão a trabalhar bem, num sentido, que é o Taipas. Muita gente fala no Taipas, mas há coisas que nós, o Taipas, não é por causa de 99 anos, vai fazer os 100 anos. Eu tenho 63 anos, joguei com 20 anos no Taipas e eu sei o que é o Taipas. E sei o que é o viver o Taipas neste momento. E, neste momento, acho que é uma direção nova, mas acho que é uma direção com o futuro, que pode trazer boas coisas para lançar o Taipas para o patamar que eles costumam andar. Acho que o Taipas, neste momento, está a trabalhar com aquilo que é o Taipas. O Taipas foi sempre um clube muito falado, e é muito falado, daquilo que, aquelas equipas que vinham jogar contra o Taipas, terminam sempre que o Taipas é sempre um clube acima da média. É uma direção arranjada, com vontade e com princípios de que quer levar o Taipas para a frente. Portanto, está também dependente e quer apoio de todos os colaboradores para que o Taipas seja Taipas, não é? O Taipas pode conseguir outros patamares, mas acho que o Taipas tem que começar de raiz a criar estruturas para sustentar um futuro que poderá ser risonho e que todos devemos apelar para isso. Mas, sem sustentar bem os pés, não vale a pena, estamos a pensar, montar castelos e sem mataria as movediças. Pela minha opinião, o Taipas não precisava de uma prenda, precisava de duas, que era a cobertura e o relevado novo. Mas, como não é possível as duas coisas, o relevado, para mim, acho que era mais importante, que é para haver bom futebol e bons jogos para os jogadores, conseguir jogarem razoável, conseguir jogar razoável, porque aquilo ali não é relva, é um lamaçal. O Taipas não precisa de favores, o Taipas precisa de boas arbitragens e que respeitem a Vila das Taipas e os sócios do clube da Santa da Taipas, que respeitem, porque nós temos de ser respeitados. Precisa de tanta coisa, é a bancada, uma cobertura na bancada do lado sintético, que serve mesmo nos bandiários, que eu já esteve lá dentro e vi, e acho que precisava de mais coisas, não é? Tem que trabalhar mais, trabalhar mais para não deixar ir mesmo abaixo. Com garra mesmo, sei que eles são jovens, mas tem que ter aquele calo mesmo para assegurar o clube. Eu estive nas Taipas muitos anos, infelizmente, infelizmente e infelizmente, jogávamos em campo de terra, custava muito, e há outra coisa que é muito importante. As nossas infraestruturas das Taipas, daquele tempo, nós jogadores, que íamos tomar banho, e a mulher do João Henrique falecido, era eu que pagava mais dois euros dos Taipas, para dar a trazer água quente, para nós no final dos treinos tomarmos banho de água quente. Isto, muita gente precisava saber disto. Eu só podia, cabeça de força de vontade, como no tempo em que eu jogava futebol, por amor ao Taipas, não jogávamos por dinheiro, por amor ao Taipas, levávamos aos 30, 20 e tal caminhonetes connosco, e os campos estavam sempre cheios. Não estou a mentir, o campo, nunca vi isso nas Taipas, há muitos anos. Tenho pena, eu vou lá ver o Taipas, sinto tristeza por aquilo que vejo. E aí E aí